E isso pode demorar vários meses. E por isso você preferiu para ir seus irmãos? Eu não queria, mas tinha que dizer a verdade. Pô, que Raul vai morrendo e... O quê? Pois é, minha tia me contou que o pai do Raul está muito grave. Parece que eu estou atropelada por uma locomotiva. Tenho que sair daqui, tenho que ver o Raul. O que é que eu estou atropelada por uma locomotiva?